Oi galera, hoje eu vou mostrar a vocês os lugares surpresas do Animal Jam. O primeiro lugar surpresa é no tempo de Zeus. Aqui pra aparecer fantasmas você precisa de quatro, não, três pessoas. Aí você dorme. Aqui vai aparecer bastante fantasmas, quanto mais pessoas. O próximo lugar é na floresta Serapia. Aqui você escorrega. Tu vem pra essa fogueira. E aí tu precisa dançar. Aqui você vai precisar de quatro pessoas, que vai aparecer o espírito da mira. O próximo lugar secreto é no Monchigo. Aqui. Aqui você vai precisar de bastante pessoas pra pular. Aqui eu não sei quantas, mas bastante. E aí vai quebrar o gelo. O próximo lugar, que é o último, é no despiladeiro de corais. Que você sobe aqui. E vem aqui. Aqui também, precisa de bastante pessoas, mas eu não sei quantas. Que você tem que pular bastante. Até as rochas caírem e saírem águias. Isso que vai acontecer. E foi isso galera, até o próximo vídeo.